Fala meu povo, estamos juntos e misturados, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje mais um vídeo daqueles que eu gosto demais, Márcio Auto Responde, e vamos para o comentário de vocês. Olha, já começando aqui com o Tiago Miguel, quem escolhe os comentários? Tiago Miguel, esse vídeo eu pego os comentários da semana inteira de quinta passada, até hoje que é quinta-feira também. Leio aleatoriamente, eu vou pegando, eu vou lendo na hora e já vou pegando. E esse vídeo é todo gravado em improviso. A ideia desse vídeo é o seguinte, eu responder perguntas, que é muito difícil eu responder digitando ou vai ficar muito extenso. E a segunda ideia principal dele é eu conseguir me aproximar um pouco mais de vocês, conversando mais com vocês, vocês que comentam sempre. Entendeu? Então, você pode ver que os comentários normalmente que passam aqui embaixo, na grande maioria das vezes, são pessoas que sempre estão comentando e tal. Então, são pessoas que vão se tornando amigas, né? Entre aspas, vão ficando mais próximos, né? Entre aspas não, vão se tornando amigos, né? Então, é isto. Esse vídeo é para me aproximar de vocês, né? Esta é a ideia. Valeu, Tiago Miguel. Obrigado pelo comentário. Essa era a sua curiosidade? Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Próximo comentário. Timbres do Guitar Rig. Gente, choveu de comentários, ó. Um monte de comentários. Não foram todos, tá? Eu peguei assim, ia cobrir minha cara se eu botasse todos. E aí, é o seguinte, todo mundo pedindo meus timbres do Guitar Rig, né? Essa galera aí toda. E eu não tenho como mandar um e-mail para cada e etc. E blá, 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 blá. Muitos pedidos nesse sentido. Então, o que eu fiz? Um inscrito se inscreveu no meu Instagram... É quase um trava-língua, né? Um inscrito se inscreveu no meu Instagram... Inz, 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 inz. Se inscreveu no meu Instagram e me pediu esses arquivos dos meus patches, né? Porque, às vezes, você coloca lá, você regula, você joga tudo que eu falei, da forma que eu falei, e você toca em casa e o patch não sai mais ou menos do mesmo jeito. Isso é normal porque as guitarras são diferentes e as mãos são diferentes, as nossas mãos, né? A força que a gente bate E a forma que a gente paleta Porém, eu peguei os arquivos Exatamente da forma que eu criei E joguei tudo lá E está no meu blog esse link O blog tem aqui na descrição É só você entrar lá que você vai conseguir achar Todos esses arquivos do Guitar Rig Beleza? Valeu galera Valeu a todos vocês aí Gleidson, Wagner, Brazlis Rafael Damasceno Gospel Mania, Júlio César, Banderson, Leal E todos os outros que pediram Que eu não citei aqui Vocês me desculpem também os que eu não citei Mas é porque chega uma hora que ia tapar a minha cara É nóis Tiago Aviz Parece o Galvão narrando a defesa do Tafarel Ah, é porque nesse vídeo aí O Márcio Responde número 7 Eu fiz um fala meu palvo Mas demorado, né? Eu acho que foi o que eu fiz galopeira Se eu não me engano esse aí Não tenho certeza Mas eu acho que foi o galopeira E aí ele falou isso aí Parece Galvão narrando Tafarel 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 Fala meu palvo Sem nome Fazer aqueles vídeos Versão de 10 horas 10 horas só de Fala meu palvo Pô, 10 horas de Fala meu palvo Ia ser chato pra caramba, hein? Valeu Obrigado, sem nome É nóis nas fritas Tamo junto Quem mais aí? Olha só Luiz Fernando Esse esquema de votação foi uma boa, hein? Irmão Quando vai montar a sua loja? Com camisetas, bonés, produtos musicais, etc Quero camisetas com bordões, hein? Aí o Adriano fala o seguinte Adriano Vargas Fera demais Poderia mesmo ter uma loja Então Já tenho essa ideia, ô Luiz Você Leu os meus pensamentos Essa semana eu já estive buscando algumas malharias aqui Na verdade a gente quer muito Achar camisas com uma qualidade De tecido muito boa Pra que a gente possa fazer E inserir essas artes que a gente está criando Já estamos criando aqui As artes do Marcio Alto Logo, logo a gente vai ter novidades com isso aí Dessa loja Vamos lançar Fora isso Vai ter camisa com minha logomarca A gente está trabalhando em algumas frentes A primeira São camisas de pessoas que são muito assíduas ao canal Que seriam A gente vai vender bordões Os meus bordões que você quer, inclusive Aí Obrigado, Luiz Tava jato Vou fazer com os bordões E vou fazer a minha logomarca E a minha logomarca Não sei se vocês viram O nome dela é Lit É providencial Qualquer dia eu explico melhor minha logomarca Mas a ideia da logomarca Márcio Alto É o Lit Que significa queimar, acender ou ser luz E é isso Vamos queimar, acender e ser luz pra esse mundo A segunda frente que a gente vai abrir Seria uma frente pra um público gospel E a terceira seria um público somente musical Guitarra, violão, voz O pessoal que me segue O que eles gostam Certo? Então vamos abrir a princípio Essas três frentes E vamos criar camisas Nessas três Com essas três ideias Posteriormente a gente vai criar mais coisa Tá? Mas por enquanto vão ser Camisetas Nessas três ideias Mas também vamos ter artigos musicais E outras coisas também Vai rolar Vai rolar essa loja Valeu Luiz Obrigado Adriano Tamo junto Vamos lá Vamos lançar essas camisas aí Elton Soares Ó o Elton É mais ou menos novo aqui Ele manda um trocadilho Ó Mano É bois nas frutas Eu acho que ele tá se referindo aos nós nas fritas Né? É nós nas fritas Aí ele falou Mano É bois nas frutas Já estou mais que escrito Top mano Valeu Valeu você Elton Muito obrigado mesmo Fico muito feliz Mais um inscrito Mais um inscrito Mais um inscrito É nóis Valeu Elton Tamo junto Misturamos Olha mais trocadilho aí Johnny G Prats Ó o mineirinho Live ele Vamos ver o que é isso aí Se esse vídeo ajudou você Que não é Thiago Avisa Aí O nome do cara é Thiago Avisa Ele fez o trocadilho com o Avisa Aí Valeu Valeu Muito bom Johnny Tirei todas as mãos pra fazer o Mi Menor E o violão caiu Me dá a pena Ô Johnny É o seguinte Ó Esse vídeo aí Que ele tá falando isso aí O vídeo de Quebrantado Tem o Mi Menor com Sétimo Pra quem não sabe O Mi Menor com Sétimo É só um dedinho assim Você põe um dedinho na segunda casa da quinta corda E já funciona Só que na música Quebrantado Ele não tocava essa quinta corda O pessoal lá do Vineyard Não tocava essa quinta corda Aí eu falei Cara Solta a mão da guitarra E toca só Só com essa mão aqui Que você não vai precisar tocar a quinta corda E vai dar tudo certo Aí pô Johnny Você soltou as duas mãos Aí já não é culpa minha Pô Tá querendo minha Fender Por quê? Ah Tá engraçadão Você tá engraçadinho Igual o Rafael Almeida Querendo minha Fender Tamo junto Falei Ó Ela é carinha Qualquer coisa aí Se você quiser Faz pra aposta Tamo junto É nóis Ficou show bacana Ó Tem um monte de comentário aqui Ah Eu sei que é isso aí Isso aí foi a respeito das dicas Vocês querem as dicas De como eu não perco Tanto dinheiro Com o instrumento Na verdade assim Eu troco meus instrumentos E acabo vendendo mais ou menos aí No mesmo preço que os anteriores E etc Como é que funciona isso? Galera Quando Primeira coisa que você precisa saber É o princípio de qualquer administração O importante Não é só saber vender Na verdade saber vender é muito bom Mas mais importante que saber vender É saber comprar E assim Umas coisas que eu levo comigo Eu vou falar assim Dicas do meu cotidiano Tem o quê? 15 anos que eu compro e vendo instrumento Porque tem mais de 15 que eu toco Eu toco Eu acho que eu comecei a tocar Por volta de 2002 Ou até antes Eu sei que eu comecei a cantar em 95 Mais ou menos Então Daí pra frente foi só música Pra tudo quanto é lado Então assim Tem algumas coisas que eu sigo Na hora que eu vou vender Ou comprar instrumento Primeira coisa Você tem que saber comprar Você tem que comprar barato E saber o que você está comprando Saber se vai ser valorizado ou não Como você sabe se vai ser valorizado ou não Primeira coisa Tem algumas marcas Que você sabe que vão ser valorizadas Por exemplo A Boss Quando ela lança alguma coisa A gente sabe que vai ser valorizada Tipo a GT100 Quando eu comprei Hoje Se eu for vender minha GT100 Eu vou vender ela Praticamente O mesmo preço que eu comprei Ela Por quê? Porque quando eu comprei ela Eu sabia que ela ia ser valorizada Primeira coisa Segunda coisa Comprei ela direto da loja A um preço bom E lá na loja Eu paguei em dinheiro E já ganhei 10% de desconto Então consiga desconto Nas lojas Se você for comprar Isso é muito importante Porque 10% Num produto De 2 e pouquinho Que nem a GT100 É 250 reais Ou mais Entendeu? Depende É um pouco menos Mas assim É 200 e pouco Já é uma quantia considerável E aí quando você for vender Lá na frente Você não perde tanto É claro Que eu estou falando aqui Gente Da GT100 Minha GT100 Eu já tenho ela há muito tempo Claro que nesse tempo todo Teve preço de inflação E não sei o que Que você perde Mas eu estou falando aqui De perder menos De você ficar com equipamento Muito bom E perder menos dinheiro Tá? Terceira coisa Que você tem que ver Além dos descontos na loja É a origem do instrumento Por exemplo Esse vídeo que eu falei Isso aí que vocês estão vendo Aqui nos comentários Foi o vídeo da Zoom G1X4 Que eu acabei de comprar Certo? Por que que eu sei Que a Zoom vai subir? Primeiro A Zoom é japonesa É uma marca japonesa Ela é fabricada também Na China Certo? E lá na China Se você entrar no site Do AliExpress Ela já está 700 e pouco O que que isso quer dizer? Que aqui no Brasil Eu comprei ela Vou abrir aqui pra vocês Tá? Segredo Não conta pra ninguém Eu comprei ela A 950 949 Segunda coisa que eu fiz Quando eu fui comprar ela Eu liguei numa loja de Brasília E informei Olha Eu achei essa pedaleira A 950 Já na loja de Brasília O cara Né? Você consegue fazer esse preço aí? O cara já estava vendendo A 1500 Ele falou Olha Por esse preço Nem na própria Zoom Você não compra mais Compra logo Então Segunda coisa Você tem que ver A diferença de preço Dos lugares que você está Comprando na internet E de como você está comprando na internet Porque às vezes acontece Do dólar subir Do preço subir E um atraso Nessa subida de preço Aqui no Brasil Que é o que vai acontecer comigo Ela hoje Eu comprei a 950 Mas já tem elas Das pessoas Das lojas que pediram Ultimamente Já tem ela de 1200 1500 Então quando você encontra Um gap De um produto De quase o dobro do preço Porque assim Metade de 1200 1300 Que é o que algumas lojas Já estão vendendo Metade Já é 750 Eu comprei a 950 É quase o dobro do preço Esses 1300 Então eu sei que vai subir Não tem erro Não tem como não subir Terceira coisa Por exemplo Eu sei Que a GT1 Provavelmente Ela vai chegar perto de 2 Por que eu sei Que a GT1 Vai chegar perto de 2 Ela hoje é 1500 Né Se você entrar Na site da Amazon Ela já está 200 dólares Ela era 150 dólares E normalmente Esse valor em dólar Costuma ser Por volta De 10 vezes mais Em real Né Então por exemplo Quando você vai comprar Alguma coisa Então por exemplo Você tem um produto A 200 dólares Ele aqui no Brasil A tendência É que ele seja 2 Em média Eu estou falando de uma média Então se hoje lá Ela está 150 Aqui ela estaria 1500 Que era o que acontecia Hoje lá nos Estados Unidos Provavelmente Esse valor Aqui no Brasil Ele vai Ele vai dar um salto também Então pode ser Eu não estou falando Com certeza Pelo amor de Deus Não vai sair comprando aí Dizendo que eu falei Que ia subir E vai dar certo Eu estou falando Do seguinte Só vale a pena você fazer isso Se você for comprar um produto Para você ter Eu por exemplo Apesar de saber E de achar Que a GT1 Achar Que a GT1 Vai subir de preço Né Eu não sou nenhum profeta Aqui dos preços Mas achar que a GT1 Vai subir de preço Eu não vou comprar Uma GT1 Só para eu vender depois Se eu quisesse Ter uma GT1 Eu com certeza Arriscaria em comprar Tá Terceira coisa Quando você compra Um equipamento Assim que ele é lançado Você vai comprar ele mais barato Exemplo Você pode Até a guitarra Por exemplo Você pegar uma guitarra Tajima Que acabou de sair Eu tive um tempo atrás Uma TW61 Eu comprei em um site Na internet A TW61 Era por volta de 590 Para quase 600 reais Assim que lançou Por quê? Você assiste os reviews E você sabe Se o produto é bom Ou se é ruim É claro Quando você tem experiência Você acaba vendo Que o produto vai subir Eu comprei ela 590 Mas ela era Para mim Uma guitarra muito promissora Eu sabia Que ela ia subir de preço Entre aspas Eu achava Que ela ia subir de preço Porque eu já achava Ela uma guitarra muito versátil Uma guitarra muito boa Ela veio com captadores P90 A única coisa que eu tinha dúvida Em relação a TW61 Por exemplo Era a madeira dela Que era poplar Que não é uma madeira Tão conhecida Mas ela é uma madeira Muito semelhante A Walder Que é a madeira Que eu uso nas minhas Fenders Que a Fender usa E eu acabei vendendo ela Depois por 750 Mais ou menos Eu não falei tudo Tudo aqui Que eu imagino Em relação a isso Mas enfim Você tem que estar Sempre olhando os preços Dos produtos Principalmente estrangeiros Sai da Amazon No AliExpress No Ebay Para você ter essa noção E conseguir entender Se o produto vai subir Ou vai descer Entendeu? Que aí você faz O que eu estou fazendo Hoje Vou vender minha GT100 Quase não sei quantos anos depois Sei lá Eu comprei minha GT100 Em 2014 Tem 6 anos Que eu comprei minha GT100 E eu vou vender ela 6 anos depois Praticamente pelo mesmo preço Que eu comprei Entendeu? É mais ou menos isso Espero ter ajudado vocês aí Tamo junto Qualquer dúvida Fala aí embaixo Nos comentários Que eu trago melhor Esse assunto Enfim Num vídeo mais extenso Falando somente sobre isso Beleza? Elton Soares Olha o Elton Soares aí de novo Meu irmão Desejo de coração Que Deus continue abençoando Você grandemente Sua família E o seu celeiro Por ouvir o seu depoimento Fiquei muito contente E pode ter certeza Que estes 1k de inscritos Irão se multiplicar Por mil vezes Amém Elton Obrigado Você é um cara Abençoado Só de Deve ser só Só de você se dispor Em ajudar Sem olhar a quem De coração Deus te abençoe grandemente Elton Muito obrigado Espero continuar ajudando De verdade E aí vocês Não só você E todo mundo Que segue o canal Eu estou aqui Sempre procurando fazer O melhor mesmo Para ajudar E é isso Muito obrigado mesmo Elton De coração Muito obrigado Valeu É nóis Estamos juntos demais Johnny Soares Johnny também é novo aqui Que Deus te abençoe muito Essa música fala muito comigo E através de você Vou poder fazer meu melhor Para o senhor Amém Essa é a ideia Johnny Que Deus abençoe você E sua família A cada dia mais Amém Olha ontem O Paulo Roberto Estava falando comigo No instagram Ele estava falando assim Nossa Suas videoaulas Estão cada vez melhores Estão melhorando muito E para mim É um grande desafio A videoaula Você fazer um vídeo De uma música Fazendo aula de uma música Em 10 minutos Que é assim Um padrão Youtube Um padrão para o Youtube Que seria esse padrão Que eu sigo no meu canal Então para mim É um desafio muito grande Eu estou muito acostumado Com o presencial De eu dar aula para o aluno Eu olhar para ele Tocando E ver qual a dificuldade Que ele tem Para fazer ele melhorar naquilo Então esse é o costume Que eu tenho E é como eu trabalho Entendeu? No dia a dia Para mim foi Muito difícil Principalmente no início Entender como que eu faria isso No Youtube Em 10 minutos Sem conversar com ninguém Estou conversando com a câmera aqui Sem saber quem está me assistindo Ou como fazer O que fazer direito Então sempre foi um desafio Muito grande para mim Não pensem em vocês Que eu nasci sabendo Se você pegar o vídeo Primeira videoaula Que saiu aqui do meu canal Jesus Deus do livre Guarde Era uma coisa louca Uma coisa triste Não tinha toda essa produção Esse fundo de luz Essas coisas Que eu fui fazendo E construindo com o tempo E aprendendo com vocês Muitas coisas Que eu melhorei no meu canal Vocês falaram Olha Coloca a cifra assim Que está horrível Diver essa cifra Teve um vídeo aqui Que eu botei uma cifra Bem assim Aqui embaixo Na frente do violão Caíram matando Falaram Gente Esse cara Está botando ainda Não dá para ver o violão Porque o cara Põe a cifra Bem em cima do violão Então é muito bom Eu fico muito feliz De aprender com vocês De verdade Vocês são demais Demais Eu queria fazer Melhor ainda Se eu tivesse mais tempo Com certeza Absoluta Eu ia fazer melhor ainda Porque eu sei que tem condições De fazer melhor ainda Mas dentro do tempo Que eu tenho E dentro desse limite De 10 minutos Que eu delimitei Entre aspas Para os meus vídeos Para as minhas videoaulas de música Eu estou fazendo o possível Johnny E muito obrigado Pelo comentário mesmo De verdade Espero continuar melhorando Valeu também Paulo Roberto Vou falar lá no Instagram Que dá esse feedback Que estão cada vez melhores E etc E assim A gente procura Sempre fazer o melhor Para vocês Beleza? Muito obrigado Gente De coração Estou muito feliz De estar aqui com vocês Acho que esse é o último comentário Ah Ah Eu posso ouvir um ah 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 Que triste Está acabando gente Não gostei Não gostei Estou triste agora Mas Enfim Espero continuar ajudando vocês Da melhor forma possível Muito obrigado mesmo Tamo junto Daqui a pouco A gente chega nos dois 2K Faz vídeo de 2K Ou só de 10K Acho que só de 10 Deixa 2K para trás É nóis Valeu galera Tamo junto Espero ter ajudado vocês Que precisaram E tamo junto E misturado Valeu Falou Fui Vez Vez land 不是 Vez Far Ar